O presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinou nesta segunda-feira, dia 5, um novo pacote de leis que endurece ainda mais o controle sobre a população LGBTQIA+. Já estrangeiros que descumprem o novo pacote de leis poderão ser expulsos do país. A Coreia do Norte dispara projetéis no mar em resposta a exercícios da Coreia do Sul. A Coreia do Norte disse na terça-feira, dia 6, no horário local, que ordenou disparos de projetéis de atilharia no mar em resposta aos exercícios contínuos da Coreia do Sul na fronteira. O atentado mata sete trabalhadores no norte do Afeganistão. Um atentado nesta terça-feira, dia 6, em uma rodovia matou sete trabalhadores de uma empresa de petróleo que viajavam de ônibus no norte do Afeganistão, informou a polícia do país. Esse foi o Jornal do Norte. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receberem mais vídeos. Boa noite e até o próximo Jornal. Jornal do Norte.